Boa tarde companheiros e companheiras, nós estamos no momento fundamental da nossa história, um momento em que o povo tem que estar unido e pronto para a luta, uma luta cotidiana, uma luta que não pode parar, porque o que essa elite brasileira fez com esse golpe foi uma tentativa de reduzir, de liquidar conquistas de trabalhadores de mais de 50 anos. Eu digo de dois exemplos, e aqui muitos companheiros do movimento de moradia sabem do que eu estou falando. A Caixa Econômica Federal, ao invés de voltar a financiar o Minha Casa Minha Vida, lança uma linha de financiamento para imóveis de 3 milhões de reais, cuja prestação é 19 mil reais por mês. É isso que esse governo Temer quer, usar a poupança dos trabalhadores para financiar a burguesia. Mas mais do que isso, é importante dizer, eles querem entregar as riquezas do povo brasileiro, querem entregar o petróleo do pré-sal para as multinacionais. E isso nós temos que lutar também, porque essa riqueza é a riqueza que pode financiar o desenvolvimento do Brasil e, principalmente, o desenvolvimento do povo brasileiro. A luta não pode parar, a luta tem que continuar. Fora Temer, nós temos que conquistar de novo a democracia no Brasil. Fora golpistas, fora elite que quer sacrificar o povo brasileiro. Fora aqueles que querem explorar, colocando a jornada de 80 horas. O povo brasileiro não aceita Temer. Fora Temer, viva o povo, vamos à luta!